Música O Museu da Pelada está aqui hoje em São Gonçalo, na casa dos grandes ídolos do América, está ali no topo, né, que todo mundo teve um botão na vida, um time de botão que o goleiro era o país. O país, essa pessoa maravilhosa, que hoje, gente, o museu está com um reforço de luxo, Márcio Figueiredo e Marcos Vinícius, os dois flamenguistas. E o país com essa camisa do América, qual é o seu time, país? Meu time de coração é Flamengo, sempre foi e sempre será. Apesar de ter vestido camisa de outras agramiações, eu nunca deixei de ser flamenguista, pelo contrário, sempre torci nos clubes que eu joguei, eu queria ter vestido como profissional mesmo a camisa do Flamengo. Mas, infelizmente, entendeu, não foi possível. Mas nunca é tarde. Surgiu a oportunidade e hoje estou com aquela turma maravilhosa, que praticamente ganharam tudo. Pessoas simples, de um caráter excepcional. É uma honra, um orgulho muito grande de mim, de estar trabalhando com Adílio, Júlio César, Pia, Nélio, Marquinhos, essa geração mais nova, tive a oportunidade de ir em alguns jogos com o Zico. Então, jogadores que a gente só tem que endeusar, porque tudo que disputaram ganharam tudo. Ganharam tudo. É uma honra, um prazer, um orgulho muito grande de falar desses atletas, desses profissionais, desses grandes cidadãos brasileiros. Mas você também, falando em grandes jogadores, você jogou com a América de Ouro, né? Geração de Ouro do América, né? É, eu tive uma fase, uma oportunidade de pegar grandes atletas também no América, naquela época, em 74, 75 até 78, era um time muito respeitado. Eu me recordo muito bem, tinha um, era, depois que eu assumi o gol do América, a equipe era País, Orlando, Alex, Geraldo e Alva, Ivo, Braulo e Itadeu, Flecha, Luizinho e Gilson Nunes. Era uma equipe extraordinária, essa equipe do América. Até com ela, Danilo Alvinho. Então, era uma equipe extraordinária, que fazia frente a qualquer time grande, entendeu? Tanto do Rio, em qualquer estado que nós íamos jogar, era jogo difícil. Eu me recordo como se fosse, como se fosse hoje. Nós estávamos, fomos fazer um, no Campeonato Brasileiro de 77, tinha uma coisa assim, não me falha a memória, nós fomos jogar no Mineirão contra o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro tinha um esquadrão, Bantuí, Nelinho, chutando que são uma coisa bonita. E 15 minutos do primeiro tempo, 3x0 pro Atlético Mineiro. Aí, no finalzinho do primeiro tempo, eu me escantei, Nelinho pegou a bola pra bater. Eu até comentei isso no outro dia com o meu filho. Aí, o Bantuí foi parar. Nelinho, tá fácil, joga aqui que eu quero fazer o meu também. Aí, eu corri em cima dele e falei, ó, não faço não, respeita que aqui tem... O Nelinho cruzou a bola, eu peguei, acabou o jogo. Aí, fomos no segundo tempo, 3x1, 3x2, 3x3, 4x3, eu corri em cima dele e falei, é América. Ele falou, pai, eu nunca vi time de toque, maior toque de bola do Brasil que nenhum time do América. O time de vocês é demais. Então, a gente não pode... É, não pode cutucar a onça com o Varacota, a gente tem que respeitar, seja adversário qual for. Por que queria país? País porque minha mãe colocou esse nome, ela queria um nome diferente, um nome exótico. E eu falei, mas mãe, país, por que os pessoal me chamam de estado, município, e eu não gosto disso? Aí, ela falou, ó, você... Eu falei, eu sonhei que você ia ser um engenheiro, um advogado, um doutor, um médico. E falou uma opção de coisa, mas o meu forte mesmo era o futebol, eu gostava de jogar bola. Ela nunca falou de futebol, porque ela detestava o jogo, ela falava que era coisa de malandro. E foi o que eu gostei de fazer, e foi o que deu certo, entendeu? Não deixei de ser uma pessoa falada e famosa. Então, meu nome foi reconhecido, entendeu, por muitas pessoas. E conforme eu disse anteriormente, o que fiz, fiz com respeito, com amor e com carinho aos clubes que eu defendi. E tive a oportunidade de jogar. E qual foi o momento, assim, ponto alto da sua carreira? O ponto alto da minha carreira foi quando eu fui convocado para a Seleção Brasileira em 78. Que era do Coutinho, porque eu estava no América, nós fomos fazer uma Tereza Herreira lá em Espanha. Inclusive, eu tinha sido escolhido o melhor goleiro do campeonato, eu tinha ganho a chuteira de ouro. No programa Célio de Souza, na época. E eu tinha sido convocado para a Seleção. Eu estava na Espanha, fizemos a Tereza Herreira. Tinha sido o primeiro jogo que nós fizemos contra o Atlético de Madrid. E eu tinha feito um jogo espetacular. Inclusive, após o jogo, o presidente quis me comprar do Atlético de Madrid. O presidente, na época, era o Wilson Ferreira e Carvalhau, falou, não venha do país. Aí eu falei, presidente, eu tenho família. Já era casado, eu tenho família, não faço não. Pede que eles vão pagar. Os jogadores mais experientes, Orlando, Alex, Braulio, Ivo, forense, não faço não, vende o garoto. Não está mandando dar preço? Dá preço que esse cara vai pagar. Não prende o garoto, não. E ele, na época, era militar, ele falou, não, eu não venho no país, porque eu não tenho outro, no momento, para colocar no lugar dele. Eu falei, presidente, ninguém é substituível. Pelo amor de Deus, me ajuda. E a Taandos, na época, era repórter da Globo, na época, liga para mim. Ó, você e o Braulio foram convocados. E você vai, não tem goleiro. Atualmente, você está na fase boa. Então, aquilo mexeu muito com o meu ego, entendeu? Porque eu falei, poxa, a primeira palavra que eu falei é obrigado, senhor. Eu trabalhei e atingi o objetivo. O objetivo maior da gente é chegar à seleção. Eu tinha camisa da seleção brasileira. Mas, infelizmente, ele não me vendeu. Porque, naquela época, se pesava muito você jogar em um clube grande. Eu jogava no América, ele não vai deixar de eu colocar um goleiro do Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Atlético Internacional, Grêmio, Cruzeiro. Entendeu? Para eu colocar o do América. Apesar de uma boa fase que eu estava atravessando no momento. Mas eu não me chateei, não. Aí, em 82, fui convocado novamente. Estava no esporte. Tinha sido tricampeão já. Também não fui. Aí, também, deixei passar. E eu segui minha vida normalmente, tranquilo. Só ter a lembrança de ser convocado, para mim, foi uma honra muito grande, entendeu? Sinal que eu fiz algo que as pessoas puderam olhar. Quem era o goleiro que você se espelhava, que você queria ser? Olha, eu passei a gostar da posição de goleiro quando eu fui assistir um Fla-Flu no Maracanã. Meu irmão me levou, meu irmão que Deus tenha que já faleceu. O goleiro do Flamengo chamava-se Marcial. Eu vi o Lula foi no fundo, cruzou uma bola. O Flávio entrou, deu uma cabeçalha, ele voou parado, caiu com a bola. Eu falei, meu irmão, tem mola no pé? Aí, meu irmão, eu falei, não, isso é treinador. Não pode, ele tem mola no pé. Como é que ele consegue voar assim, cair com a bola presa? Entendeu? Coisa de garoto. De ficar estático, por uma sensação daquela que eu vi, como ele tinha elasticidade, aquela elasticidade de parada, eu consegui voar e cair com a bola na mão. Eu falei, eu quero ser isso. Mas não sabia que o goleiro trabalhava, às vezes, é isso que se trabalha. Entendeu? Depois que eu comecei a jogar na posição, que eu vi que o goleiro trabalhava. Mas eu já tinha, já tinha me enraizado na posição. Falei, não, é isso mesmo que eu quero. E Deus me ajudou, me abençoou, com um trabalho honesto e sincero. Eu cheguei onde cheguei. E, graças a Deus, fui. Sou uma pessoa feliz, entendeu? Tenho um círculo de amizade muito grande. Sou respeitado pelo que fiz. Fiz com honestidade, os clubes que joguei. E vou levando a minha vida tranquilamente aqui em São Gonçalo. E você, qual era o centroavante quando você via que estava do outro lado, você já ficava preocupado? Ai, galinho, você não é mole não. Ai, terror, meu Deus do céu. Eu vou contar uma história aqui pra vocês, vocês vão reaberto. Eu vi um jogo de campeonato carioca no Maracanã. Não lembro o ano que foi, já tem bastante tempo, já. Jogo América e Flamengo, era jogo duro. Eu como flamenguista, mas não pude dizer que era flamenguista na época, que era antiética. Mas a minha vontade era de vestir aquele manto sagrado. Ai, contra o Flamengo, eu queria quebrar uma perna e um pescoço, mas não queria perder pro Flamengo, não. Pros caras me olharem e me levarem pra cá, viu? Ai, bola daqui, bola daí, fomos lá, pum, vamos a zero no Flamengo. Ai, houve uma falta na entrada, no final eu falei, não faz falta na entrada, a área é que ele bate bem na bola, e é difícil chegar na bola dele. A bola dele, ela pegava um arco por cima da barreira, e se ela caísse, não dava tempo de chegar. Era difícil. Pouquíssimos eu vi fazer gol de bola parada como zíper. Perfeito, perfeito, perfeito. O papai do céu tem, é ele, a família. Tem um relacionamento maravilhoso. Não me canto de falar desse extraordinário atleta, desse profissional, um grande cidadão, um amigo meu mesmo de coração. E eu falei assim, o que eu faço? Ai, botei três homens na barreira. Botei três homens na barreira, e fiquei no meio do gol, mais ou menos no meio do gol. E ele olhava, ele chegava, antes de tocar na bola, ele olhava o goleiro. Quando ele chegou em cima da bola, eu dei a passada e parei. Ele mete a bola no meu canto, eu vou, pego a bola e levanto. Ah, pra que que eu fiz aquilo? Não caiu bem, não. Terminou o jogo 1x0, América. Ai, acabou o jogo, ele foi pro vestiário, eu fui pro vestiário. Por felicidade minha, eu venho cruzo, quando eu tô saindo pra vir embora, eu cruzo com ele. Ele falou, pô, pai, bateu no meu ombro, pegou pra caramba, parabéns. Segundo turno, duas faltas no mesmo lugar. Deus escreve certo por linha sorte. A primeira, mesma coisa, botei três homens. 0x0 o jogo. Primeira bola, quando eu fiz isso, ele, pum, por cima da barreira, não deu. Quando eu olhei, já tava batendo, sacudindo a rede. Ai, eu falei, agora eu vou. Segunda falta, pum, ele meteu no meu canto. Eu falei, como é que eu vou voltar? Vai quebrar minha espinha? Acabou o jogo, a gente se cruza novamente. Ai, ele fala, eu sou o Zico. Eu falei, e você? Eu sei que você é o Zico. Tem que tirar o chapéu pra um cara desse, né? É fantástico. Eu fui o primeiro goleiro a pegar pênalti do Zico. O primeiro pênalti que o Zico perdeu foi eu que peguei. No Maracanã. Eram juniores ainda, na categoria de juniores. No profissional, não tem lembrança de ter pego o pênalti dele, não. No profissional, não tem lembrança. Mas no juniores, eu fui o primeiro goleiro a pegar o pênalti do Zico. Mas nessa época, já tinha treinador de goleiro? Nós tínhamos, nós tínhamos treinador de goleiro, sim, na época. Na época, no América, era Sorni do Amparo. Já faleceu também, que Deus o tenha. Entendeu? E onde depois eu subiu o profissional, peguei o Ari também, que foi goleiro do América. Entendeu? E foi onde eu tive uma fase boa. Entendeu? Passaram tudo aquilo que eles aprenderam, passaram para mim, as coisas boas. E eu procurei. Eu procurava ouvir, procurava colocar na minha cabeça e procurava fazer aquilo que era determinado. E você lembra de um goleiro chamado Sérgio César? Lembro sim, lembro. Ele disse que você deixou ele numa roubada tremenda. No jogo, no jogo. Foi no jogo do Palmeiras. Sérgio, é. No jogo contra o Palmeiras tomou cinco, foi cinco. Eu desloquei o ombro, eu desloquei o ombro na véspera da viagem. Eu tenho isso até, o ombro até solto, até hoje. Mas isso não me incomoda mais. Mas aí, eu joguei ele nessa furada, no jogo contra o Palmeiras. Aí nós perdemos de cinco lá em São Paulo. Aí ele falou, na carreira dele. Ele falou, pô, pai, que coisa, que banana você me botou. Aí eu falei, eu não tive culpa, parceiro, eu me machuquei. Mas o futebol é assim mesmo, não é pra gente tomar cinco gols. Eu já tomei no Maracanã quatro do Vasco, não é tanto. Atingi o estádio, que atingi. Eu acho que não é desmérito pra ninguém. Tem grandes goleiros aí que tomam debaixo da perna. Só vai tomar quem joga ali debaixo do pau. Por isso, ele não deixa de ser um excelente, extraordinário goleiro. Conforme eu vi Banks, conforme eu vi outros goleiros, tinha um goleiro que eu, que eu, que eu, que eu adorava, era fantástico, entendeu? Eu vi goleiros excepcionais, entendeu? Eu procurava ver como é que eles se posicionavam, como é que era o trabalho deles, entendeu? Eu procurava, porque a perfeição não existe, né? Porque somos seres humanos, somos falhos. mas você atinge o estágio se preparando, se condicionando, trabalhando, você faz um condicionamento bom pra que você erra o mínimo possível. E a posição do goleiro é ingrata. Uma vez me perguntaram assim, País, qual a bola mais difícil pro goleiro, a bola mais fácil? Eu botei a mão na minha cabeça assim, falei, meu Deus do céu, o que que eu falei? Aí eu falei, ó, as bolas mais difíceis pro goleiro são todas que vão no gol. Ele falou, por quê? Eu falei, é porque a gente tem que pegar as fáceis. Nós que vão pra fora, que vão pra fora se eu não tem que pegar a bola. Não é verdade? Todos que vão no gol são difíceis que você tem que pegar que são difíceis. Porque se eu não pegar a bola, a bola vai entrar. As fáceis que vão pra fora. Não tem dúvida. Agora, essa sua relação de amor com o América e o Flamengo, é... você foi chamado duas vezes pro Flamengo e não foi. Exato. Você poderia ter sido campeão pelo Flamengo do mundo? Naquele... Daba? Tinha a ver isso? Você podia estar naquele time? Olha, se na época, se na época que aconteceu, se eu tivesse tido a oportunidade de ir pro Flamengo, eu acho que eu estaria nesse grupo. Porque a faixa etária de idade combina com o Zico, com o Adilho, com o Rondinelli, com o Andrade, entendeu? Hoje eu tô com 63 anos, faço 64 anos agora, dia 11 de julho, faço 64 anos. Faço 64. E tô aí, até quando Deus quiser, abraçando os meus amigos e recebendo eles de braços abertos, conforme tô recebendo vocês carinhosamente, humildemente aqui na minha casa. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Como é que é o nome da sua mulher? Maria Lúcia. Pode chamar ela aqui pra não ser o seu contato? Maria Lúcia. Lúcia, então a gente, a gente fica muito feliz. Por favor. Vem cá filhinha, dá um pulinho aqui. Uma pergunta só pra você. Uma pergunta filhinha, vem aqui faz favor. Chora não. Vem cá. Vem cá filhinha, não é tirar foto. É só uma pergunta, uma pergunta. Faz uma pergunta sim. Os contratos dele, foram bons contratos? na época, seja sincera. Só que esse senhor país, tem um coração no tamanho do... Ele ajudava a Deus e o mundo. Esquecia a Deus e dele pra ajudar as pessoas aí. Não era aquela coisa de absurda, como a gente se vê hoje. O jogador não joga nada e ganha muito. Ele queria jogar, ele queria ganhar. Ele jogava até machucado. é o amor pelo futebol que mudou muito isso, né? A camisa onde ele estava, ele não, eu quero ganhar, não quero ter ele. Era machucado, com ponto na perna, ele queria... Mas na parte de contratos, naquela época, a gente não podia fazer o exagero, que é o ouro, né? Você não sabia negociar, né, Fadi? Não, não sabia. Realmente eu não sabia. Eu tinha um coração mole, era um coração... As pessoas me chegavam, me cultivavam, me cativavam, entendeu? Não, não quero, o diretor é tão rápido. Então, a minha esposa passeia a falar com a minha esposa. também pequena, eu não queria desenvolver muito. Você já negou muito sua proposta? Claro. Se deixar, ele aceita. É. Se deixar, ele aceita. Não assinam nada, não. Agora, eu não sei, eu farei isso, continuar aí na luta dele. O Márcio quer fazer uma pergunta. Ô, o país, você que é flamenguista, você está falando aí, mas, por exemplo, você jogou TV no Zico, mas quem foi melhor? O Zico ou o Edu? Do Américo? Rapaz, eu conheci o baixinho, o baixinho também era, não era a folga que você cheirava, não. Eduzinho, um abraço, Galo, um abraço, acima de dois grandes atletas, dois grandes seres humanos, alma de íntegra, limpa, pura, boa, dois profissionais espetaculares. Agora, você me deixou na situação parceira de física. Todos os dois excelentes, craque de bola, entendeu? Tive a oportunidade de estar com o Zico lá no CT dele, o Edu estava lá, era o treinador, ainda me pegou no meu pé ainda. Eduzinho, um beijo, Papai do Céu que te abençoe, você e a família, parabéns pelo que você fez e pelo que você é ainda hoje, entendeu? E me orgulho muito em falar em você e no seu irmão, porque são dois gentlemen e eu tenho orgulho de dizer que tive a felicidade de conhecer ambos, entendeu? Jogar contra o Zico, para mim, foi uma honra e ter você ser sabedor do que você fez no América e eu vi isso diversas vezes, é um orgulho muito grande, entendeu? Um beijo no seu coração, vocês dois, fantástico, Papai do Céu que abençoe os dois, ambos, sensacionais. Marco e Vinícius agora vai fazer uma. Eu não queria fazer nenhuma pergunta não, eu queria te agradecer por receber a gente aqui e te dar uma uma caricatura como presente do Museu da Pelada. Ô Marquinho, muito obrigado, Marquinho. Olha amor, que coisa linda, amor, olha com o Marquinho, Pô Marco, muito obrigado mesmo, pô, agradeço a você de coração, entendeu? Que Jesus abençoe, e prospere, parabéns pelos profissionais que vocês são, o que vocês fazem, vocês fazem com respeito, com carinho, com amor. Vou ter vocês sempre na minha mente e no meu coração, que Jesus abençoe vocês, por onde vocês passarem, curva vocês com o vosso manto sagrado e proteger vocês nesse mundo difícil que estamos vivendo. É, eu fui campeão na América, fui campeão no... Então, quando foi na América? Campeão na América em 74, né? Aí, 7, 8, 7, 9 no Santos, depois, fui tricampeão no esporte 80, 81, 82, depois fui campeão no Norte, quando eu fui pro Norte, vendido pro Norte em 85, depois fui pra Europa, fiquei lá em Portugal, lá 10 anos. Aí, retornei ao Brasil. Quase 10, né? Quase 10, né? Qual hora em Portugal? Eu joguei nas 3 zonas, Norte, Centro e Sul. Nas 3 zonas. E você, hoje, considera a sua carreira bem resolvida? É, o que fiz, fiz com respeito, né? Onde passei, fui profissional, fiz com respeito, com carinho, com amor, porque eu tenho uma carreira dentro do futebol, graças a Deus, conforme, dentro da minha época, limpa. Ninguém tem nada que apontar, dizer que o país fez isso, coisas de errado. Falhar, falei. Algumas vezes, que sou ser humano, que sou falho, mas que fiz com respeito e com dignidade e com amor nos clubes que passei, isso, ninguém tem a dúvida disso, não. E hoje, aproveitando a oportunidade de vocês, se precisarem de um treinador de goleiro que toma conta e dá conta, o país está aqui precisando disso. Bom, bom, o time do Museu da Pelada com certeza vai precisar de um treinador à sua altura. Então, o país está presente. Tamo junto. Vocês podem contar comigo. Foi muito bom. Olha aqui. Dada Maravilha e Paris. O Dada Maravilha pelo... Náutico. Pelo Náutico. E eu pelo esporte. E o país pelo esporte. Lembra desse jogo aqui, como é que foi? O que teve de especial? O especial foi que ele veio do Bahia para o Náutico. E ele soube que tinha um goleiro que chamasse país no esporte que estava dois turnos sem tomar gol. E eu chegar em Recife, ele tinha o deslogan dele. Como sempre, ele não deixou essa mania. Ele falou, com Dada em campo não há pra cá em banco. Eu vou arrancar o do país. Olha, isso motivou tanto a torcida do Náutico. E a torcida do esporte falou, quem tem país tem tudo. Houve uma aposta nesse jogo. se ele fizesse um gol, eu tinha que raspar a cabeça. E se ele não fizesse o gol, ele ia ter que dar uma volta comigo ali. E antes do jogo, tinha gente sendo levado na ambulância para o hospital que estava, o estádio trotou de uma tal maneira, no campo do Arruda, nunca mais me esqueço disso. E esse jogo foi 0 a 0. Entendeu? O jogo foi 0 a 0 e ele não fez o gol. Mas ele deu uma cabeçada no finalzinho do jogo. eu toco na bola, me fez lembrar uma cabeçada que o Pelé deu na Copa do Mundo que o Banco tirou. Ele deu para baixo, eu dei um taculejo na bola, ela bateu em cima da trave e foi para fora. Ele correu em cima de mim e falou, fala uma palavra que eu não posso falar aqui. Falou, pô, parabéns, você pega muito. Você é um goleiraço. E o jogo terminou 0 a 0. Aí, ele falou, eu vou te levar. Eu falei, não, não precisa me levar nas costas não. Aí o pessoal, a torcida veio abaixo, entendeu? Ele ficou, ficou muito feliz do movimento que houve no jogo. Mas ele não, não foi naquela vez que ele arrancou o que ele disse que ia arrancar mesmo. Agora, você acha que o futebol mudou dessa parte romântica, dessa brincadeira que tinha? Mudou, porque motivava, chamava o torcedor, entendeu? Era muito bonito, entendeu? E a própria geral também incentivava, entendeu? Incentivava a torcida, tinha aqueles torcedores de geral, era coisa maravilhosa, era coisa linda, fecha os olhos, lembra o Maracanã ali, aquela torcida, aquilo ali era tão bonito, tão lindo, entendeu? Então, a mudança do futebol, né? O futebol mudou em todos os aspectos, entendeu? Então é assim, e a vida segue, a gente hoje, como jogadores, a gente fica olhando, entendeu? Torcendo, eu torcendo pelo Flamengo, meu time de coração, e apreciador de um grande futebol. Torcendo pelo Flamengo, pelo Mundo Sagrado, entendeu? Aqui com a minha Lucinha, com a minha família, com meus filhos, e agradecendo a Deus por estar aqui. Obrigado. 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 Obrigado.